O meu amor não pode cessar, o Marcos não cristão até pode balançar Faz sua setaosaic, ok? Faça Dança, ma-lança Faça Dança, teclada, raça Faça Dança, Me millennial Faça Dança, me và Diaz Faça Dança, teclada, raça Faça Dança, me commend your Acaba o peixe, não é bom? Acaba! Vamos passar, ó!